Pelo Rosário podemos tudo alcançar. Segundo uma bela comparação, é uma longa cadeia que liga o céu e a terra. Uma das extremidades está entre as nossas mãos e a outra nas da Santíssima Virgem. Enquanto o Rosário for rezado, Deus não poderá abandonar o mundo, pois essa oração é poderosa em seu coração. Olá pessoal, salve Maria Santíssima! Hoje venho aqui através desse vídeo, depois de um bom tempo ausente, para trazer uma novidade para vocês, referente ao Ateliê Piedoso. Se você não conhece ainda, o Ateliê Piedoso é uma loja, a princípio, de roupas modestas, piedosas, voltadas para mulheres católicas. Lá tem vestidos, saias, blusas, também tem véus, branco, preto. E você pode acessar tudo isso no nosso site, ateliêpiedoso.com.br. E a novidade é que agora nós vamos começar a trazer terços para a venda. Isso é algo que foi meditado, rezado, e que agora nós vamos lançar junto com os vestidos amanhã, no dia 7 de julho. E como vocês já devem saber, neste mês de julho tem um dia dedicado à Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, que é conhecida pelo uso do escapulário. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você tem dúvidas e quer saber mais sobre como usar o escapulário, o que tem que fazer para começar a usá-lo, acesse o link que está aqui nos cards. E por essa razão, nós decidimos fazer um terço dedicado à Nossa Senhora do Carmo. Então, são dois modelos parecidos, porém, um é mais feminino, mais delicado, e o outro mais masculino. Então, estes são os dois terços que nós vamos trazer, esses dois modelos. Esses terços são confeccionados artesanalmente por mim mesma. Eles foram pensados para que refletissem um pouco essa devoção à Nossa Senhora do Carmo. E também é importante dizer aqui sobre a devoção ao rosário, ao terço, que parece uma devoção muito popular, pelo menos aqui no Brasil. Mas, só parece, né? Muitas pessoas sabem o que é um terço só de certa forma, né? Se você perguntar o que é um terço, elas sabem que isso aqui é um terço. Mas para que serve um terço? As próprias crianças que passam pela catequese, saem dela, recebem os sacamentos, sem saber o que é o terço. Sendo que o terço é uma devoção muito necessária para todo católico. É algo a ser aprendido desde a infância. E não só aprendido, mas vivido, né? Na vida familiar, na vida de oração diária. O terço faz parte da devoção mariana, a nossa devoção à Virgem Santíssima, que é necessária para a nossa salvação e também para a nossa santificação. Aqui no canal nós temos muitos vídeos falando sobre a devoção à Nossa Senhora, sobre a intercessão dos santos, sobre a consagração à Virgem Santíssima, pelo neto de São Luís. Tudo isso você pode compreender mais acessando outros vídeos aqui no canal. Então, aprender a rezar o terço é algo que todo católico deve saber, não é mesmo? E isso deve ser vivido diariamente, rezar pelo menos um terço, né? Na verdade, terço é um termo mais recente, né? Na verdade, é a devoção ao Santíssimo Rosário. Rosário é... são três terços, né? Mas, as pessoas geralmente rezam o terço, então por isso se fala, isso é um terço, vamos rezar o terço, né? E não se fala tanto em rezar o rosário, mas é muito importante que nós rezemos todo o rosário, que são os quinze mistérios. E rezemos o rosário todos os dias. Nós vemos aí a história dos santos e vemos que eles rezavam rosários todos os dias, como São Padre Pio que rezava muitos rosários todos os dias. E muitas vezes nós temos preguiça de rezar um terço. Então, esse novo projeto, eu acredito que seja também um apostolado, um modo de inspirar, de influenciar as pessoas para rezarem mais o Santíssimo Rosário e para serem mais devotos da Virgem Santíssima. Se nós rezarmos um rosário, ou pelo menos um terço todos os dias, nós vamos ver os frutos de modo muito perceptível. A partir do momento que eu comecei a rezar o terço todos os dias, foi visível a intercessão de Nossa Senhora na minha vida, como ela derramou as suas graças sobre mim, sobre todos os meus projetos, sobre toda a minha vida, né? Então, eu digo para vocês, rezem o terço, tirem o momento para rezar o terço no seu dia. Pode ser que você não consiga rezar o rosário, mas pelo menos faça uma experiência de vida, o rosário em três partes. Reze um terço pela manhã, outro terço à tarde, outro terço à noite. Assim você acaba que consegue rezar mais facilmente um rosário num dia. Então, faça essa experiência de rezar o rosário, de rezar o terço, e você verá a intercessão de Nossa Senhora na sua vida. Às vezes as pessoas rezam o terço quando estão doentes, quando estão precisando de alguma coisa, mas é algo que deve ser feito diariamente, mesmo quando nós não estejamos passando por nenhuma dificuldade tremenda. É importante rezar o rosário para agradar Nossa Senhora, que é também um modo de agradar a Nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, de fazer a Santíssima Vontade de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado dessa novidade do Veritas Perpétua e do Ateliê Piedoso, porque esse projeto do Ateliê também é aqui do Veritas Perpétua, que é um apostolado. Se você gostou desta novidade, deixe seu comentário aqui embaixo, e aguarde o nosso lançamento, que será amanhã, dia 7 de julho. E lá no site também tem outros produtos piedosos. Até o próximo vídeo. Salve Maria! Viva Cristo Rei!